Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje vai ser um vídeo conversando com vocês, mas não é coffee time Hoje a gente vai falar sobre... Minha faculdade Vamos conversar um pouquinho sobre a minha faculdade, como ela funciona Eu sei que vocês amam saber disso Eu sei que vocês gostam muito de saber disso Então eu vou explicar um pouquinho como funciona Eu não me recordo de eu ir explicando alguma outra vez sobre a minha faculdade Eu não sei se eu já fiz um vídeo desse Pelo que eu me lembro eu já fiz da high school Eu já expliquei como funcionava a minha high school aqui nos Estados Unidos Como que funcionava a questão de aula, quantas aulas eu tinha, quais aulas eu tinha E eu não lembro de eu ir explicando sobre a faculdade E caso eu tenha explicado, foi no primeiro semestre E já tem muito tempo e tem muita gente que ainda pergunta Então esse vídeo vai ser um vídeo explicativo Como funciona a minha faculdade aqui nos Estados Unidos Eu ainda vou entrar em detalhes que eu não entrei no outro vídeo Que eu tenho certeza que eu não entrei Como questão de preço E por que que eu entrei nessa faculdade que eu tô agora Que se chama o Valencia College E eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, tá bom? Pra vocês entenderem de uma vez por todas Aí futuramente, quando eu fizer uma rotina Quando eu fizer um vídeo, um vlog Aí alguém perguntar nos comentários Vocês vão poder mandar esse link desse vídeo pra pessoa assistir Mas tá bom, vamos parar de enrolar e vamos começar agora A explicar como funciona a minha faculdade aqui nos Estados Unidos E pra me ajudar com a explicação Eu vou pegar minha mochila Que aí eu vou poder mostrar o material Enquanto eu vou falando Aí vocês vão entender, tipo, a complexidade da aula Sacou? Meu material é bem simples Só tem caderno aqui dentro Tem um caderno Calma aí que tá cheio de papel jogado Um caderno Dois Três Quatro Cadernos Tá bom, tem quatro cadernos aqui E é só isso que tem na minha mochila E eu também levo o meu computador Pra aula Ele fica na minha mochila Mas eu não uso na aula Mas eu levo caso eu precise E tá bom, vamos lá Vamos começar Eu tenho aula só terça e quinta-feira Por quê? Porque eu posso escolher as datas Por exemplo, eu tenho cinco aulas no total E aí quando começa o semestre Eu escolho qual dia da semana eu vou ter aquela aula Então normalmente são duas aulas por semana Então vamos supor A minha aula de inglês São duas aulas de inglês por semana E eu escolho o schedule Eu escolho o dia que eu vou ter aquela aula O horário que eu vou ter aquela aula E em qual campus eu quero Porque a minha faculdade ela é muito grande Ela tem, eu acho que se eu não me engano Oito ou nove campos Então eu posso escolher qual campus é mais perto da minha casa Às vezes uma matéria só tem um campus específico Então eu tenho que Eu mesmo formulo assim o meu schedule Eu mesmo faço o meu horário Sacou? Então cada matéria eu tenho duas aulas por semana Show? Vamos lá Esse daqui, esse caderninho azul É da minha aula de trigonometria Então eu tenho uma aula de trigonometria Toda terça-feira de noite Essa é a única aula A única matéria que eu só tenho uma aula Porque ela é metade presencial Metade online Então toda terça-feira Eu tenho uma aula de trigonometria Que é no horário da tarde Lá pra... É de quatro às cinco e quinze A segunda aula que eu tenho é de inglês E aqui dentro desse caderno amarelo Que fica a matéria de inglês Mas eu também tenho uma outra aula Que é introdução à humanidades Então tanto a minha aula de inglês Quanto a de humanidades De humanas, sei lá como você quer chamar É... Eu coloco aqui dentro É um caderno pras duas Porque normalmente a gente faz os deveres Rasga o papel e entrega pra professora Tipo, a gente não tem um caderno assim, sabe? Aí eu quis fazer um caderno só pras duas matérias Porque pra mim tanto faz São matérias bem simples É... A maioria das coisas que a gente faz Nessas duas matérias De inglês e humanidades É online Fazer texto online Fazer pesquisa online Fazer trabalho online Então, tipo Não precisa de um caderno elaborado Show? A quarta aula que eu tenho É essa De pré-cálculos Eu tenho uma aula de pré-cálculos Toda terça e quinta Todas essas aulas são terça e quinta Tá bom, gente? Todas Todas são terça e quinta Que eu citei Todas são terça e quinta Só a de trigonometria Que é terça de tarde Só Não tem na quinta É só terça Mas o resto é tudo terça e quinta Pela parte da manhã Então eu fico a manhã toda na faculdade Fazendo essas matérias E... Todas também tem a parte online Nenhuma é 100% presencial Todas tem uma partezinha online Deveres online Pra entregar pro professor online Todas elas tem isso Porque a gente trabalha na faculdade Com um sistema Que eu já mostrei na minha high school É bem similar É bem parecido E... A gente entrega o trabalho Entrega o dever Entrega as coisas que a gente faz Tudo online Tudo online Tudo online É maravilhoso isso É incrível Por último A minha última aula Ela é 100% online Eu não vou Eu não tenho aula presencial Que é minha aula de ciências da computação Que é nesse caderno verde Eu não sei porque eu coloquei Peguei o verde Eu gosto Sei lá E... É uma aula 100% online Então a gente assiste Vídeo aula A gente assiste os vídeos do YouTube A gente assiste a explicação do professor Os deveres O programa Tudo Tudo é online Tudo é online E eu tô achando que eu vou mostrar pra vocês aqui no meu computador Como que é a plataforma Só pra vocês poderem ver Já que eu tô explicando As matérias que eu tenho nesse semestre e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês também Como funciona aqui a plataforma online Essa daqui é a página inicial da plataforma E é bem simples Aqui tem as minhas aulas, ó Ciência da computação Trigonometria Inglês Pré-cálculos E humanidades Introdução a humanidades Esses dois que tem aqui São só algumas coisas bônus aqui Que a própria... Que a própria... A faculdade colocou Mas é basicamente assim que eu vejo aqui Mas eu vou clicar um aqui pra vocês poderem ver Olha só Eu vou abrir a minha aula de inglês Pronto Aqui tem todo o schedule, né? Como que vai funcionar a cada dia Os deveres e tudo mais E aqui no canto A gente consegue ver Os deveres que eu tenho Aqui nas notas As pessoas que estão no... Tipo, no curso, né? Deixa eu ver se tem mais Página Arquivos Sílabas Que é tipo Esse schedule aqui, né? As provas Conferência Colaboração Chat E você faz o que você quiser, mano Basicamente você faz o que você quiser Eu vou clicar aqui, ó Deveres Pra vocês verem Olha aqui O... Esses deveres aqui todos eu já fiz Esse aqui são os próximos que eu tenho que fazer Até o dia 22 de março Às 11h59 É um essay, né? É um texto Eu preciso fazer esse texto Até dia 22 E ele vale 20 pontinhos Então, tipo... É isso, mano É basicamente assim Que a gente se comunica aqui, né? Você abre aqui o dever Vê as instruções E aí você faz E depois você clica nesse botão E entrega o dever Que você fez Tanto no Word Quanto no Page Sei lá Onde você quiser fazer E onde... Aqui, ó Tem que ser no Word Ou um documento PDF Então você faz assim E entrega Até 11h59 Do dia 22 de março Então é basicamente assim É bem simples E todas as minhas aulas Tem isso, tipo, online aqui Todas Literalmente Todas têm esse negócio online E é muito simples De mexer Igual eu mostrei aqui agora Pra vocês É... O único ruim É que como tem Tipo, todos esses deveres São tudo entregues online Eu tenho que ficar bem atento Tipo, às vezes eu Fiz o dever de inglês E eu esqueci Que no mesmo dia Também tinha um de matemática Porque eu não olhei E não tem ninguém avisando Tá ligado? Então você tem que ter Um planejamento Uma disciplina E isso... Isso é muito bom É muito bom E em questão de preço Que eu falei também Que eu ia conversar com vocês Lourenço, por que você foi pro Valência? Por que você escolheu essa faculdade? Vou explicar O Valência Ele é um Community College E um Community College Ele é uma versão barata Da universidade Se eu fosse direto pra universidade Eu ia pagar cerca de 20 mil dólares por ano Na faculdade Aqui no Valência Eu pago cerca de 5 mil dólares o ano Então 20 mil dólares Pra 5 mil dólares É uma diferença Absurda Absurda Então Esse é um dos maiores motivos E aí eu faço Eu entro no Valência Faço os dois primeiros anos E como a minha matéria São 4 anos A minha matéria de ciência da computação São 4 anos Eu faço os dois primeiros No Valência E automaticamente Se a minha nota for boa E tudo mais Eu só transfiro Pra uma universidade Eu não preciso fazer uma prova Pra entrar Pra ser aceito E blá 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 Não Eu só tenho nota boa Eu transfiro Pra uma universidade E finalizo os dois anos E aí o meu diploma Vem com Tipo O meu diploma Não vai vir como se eu tivesse feito Community College Ele vai vir como se eu já tivesse feito Tudo na universidade Então É um jeito diferente É um jeito bem diferente Pra você poder Fazer faculdade Aqui nos Estados Unidos Não sei como funciona Pra alguém que é imigrante Que Tá vindo aqui Tipo Estudar Eu não sei como funciona Eu sou americano Então O meu processo É um pouquinho diferente Mas Mas é isso Eu acho que deu pra entender Como funciona a minha faculdade Espero de verdade Que você tenha gostado desse vídeo E deixa eu falar pra vocês Eu tô voltando Com o meu curso De De inglês aqui Então Se você tiver afim De dar uma olhada E Realmente Ver o curso de inglês Pra poder comprar Pra poder aprender Eu ensino as nove técnicas Que eu usei Enquanto eu morava no Brasil Com 14, 15 anos Pra poder falar inglês Fluente Consegui conversar Com americano Com americana Com gringo Com gringa Com professor Com tudo Pra você saber desenvolver O inglês Então nesse curso Eu ensino as nove técnicas Que eu usei Se você quiser dar uma olhada O link tá na descrição Entra Acessa Aproveita Compra Aprende Você é jovem Invista o seu dinheiro em você Para de comprar besteira Para de comprar pizza Vai comprar o curso Que você vai aprender as técnicas Vai aprender inglês E vai poder ganhar o mundo Tá bom? Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!